Oi gente, aí tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou trazer para vocês a receita de um pastel e a massa desse pastel é feita com apenas 3 ingredientes, isso mesmo, fica uma delícia e dá super certo. Então se você quer aprender a fazer, fica comigo até o final do vídeo, já vai aí se inscrevendo se ainda não for inscrito e deixando seu joinha para fortalecer o canal. Bora lá aprender! Então gente, bora começar o preparo aqui, eu estou usando aqui meio quilo de carne moída, coloquei um pouquinho de azeite no fundo da panela, coloquei a carne moída, estava um pouco congelada ainda, mas conforme ela vai cozinhando, ela vai descongelando, soltando aquele caldo e com o próprio caldo da carne, vai ajudando ela a cozinhar. Em seguida, depois que ela descongelou toda, que ela estava bem passada, eu fui acrescentando os temperos. Lembrando que os temperos que eu usei aqui é a gosto, vocês vão colocando aí o sal e vão provando para ver se já está no ponto certo, tá? Coloquei aqui mais ou menos uma meia colher de sopa de sal e foi suficiente. Coloquei também um pouquinho de colorau, um pouquinho de açafrão, coloquei uma colher de extrato de tomate, que é para poder deixar um pouco mais suculento, né? E vou misturando aí até dar o ponto. Gente, ó, olha o barulhinho, significa que está bem sequinha a carne, vou desligar aqui, ó, e vou acrescentar o cheiro verde que é a gosto. Gente, eu não coloco cebola, tá? Não gosto de colocar cebola, mas se vocês gostarem, pode pôr, tá bom? Aí é muito do gosto de cada um. Então, ó, vou reservar aqui agora esse recheio, deixa ele esfriar um pouquinho e bora lá para o preparo da nossa massa. E a massa, gente, por incrível que pareça, são só esses ingredientes aqui, ó. São 3 xícaras de 240 ml de farinha de trigo sem fermento, 2 caixinhas de creme de leite e uma pitadinha de sal. Então, reserve mais um pouquinho de farinha aí, caso precise, para poder dar o ponto na massa. Gente, ó, vocês vão fazer isso aqui, ó, misturar todos os ingredientes. Coloca aqui o creme de leite na farinha. A pitada de sal. E mistura. Depois de misturar bem, gente, vocês vão colocar a mão na massa, tá? Já pode começar a sovar com as mãos. E lembra que eu falei para vocês para reservar uma xícara de farinha de trigo que a gente ia precisar para poder dar o ponto nessa massa? Então, vocês vão acrescentando a farinha aos poucos. Em seguida, né, eu joguei aqui um pouco de farinha sobre a bancada e vou colocando a farinha aos poucos e salvando essa massa. Essa massa, gente, ela não fica uma massa seca. Ela é uma massa que fica um pouco pegajosa, mas também não fica grudando, tá? É uma massa que fica muito bonita, muito boa de trabalhar, bem lisinha e muito macia. Gente, olha aqui que massa maravilhosa que fica, ó. Tá? Fica uma massa, não fica dura. Ela fica muito, muito, muito macia. Não fica grudando, fica só um pouco pegajosa, tá? Então, vou cortar aqui um pedaço agora, vou abrir e o outro pedaço eu vou colocar dentro desse saquinho aqui. Bom, vou cortar aqui a metade e a outra metade eu vou deixar aqui, que é para não ressecar. Joga um pouco de farinha aqui sobre a bancada. E com a ajuda de um rolo de macarrão, vocês vão abrir a massa. Se por acaso vocês não tiverem rolo de macarrão em casa, a gente pode usar aí uma garrafa de vidro para poder abrir ou um pedaço de cano que dá certo também. Pronto, gente, ó. Como a gente aqui não tem cilindro, eu imagino que muita gente em casa aí também não tenha. A gente abriu aqui com um rolo de macarrão, ó. E ela ficou bem fininha, ó. Que massa de pastel não pode ser grossa. Então, bora lá modelar. Gente, eu vou estar usando modelador aqui, ó. De pastel que vocês encontram aí. É muito fácil de encontrar, né? Em casa de festa, armarinho. Vocês devem encontrar. Mas se você não tiver modelador, vocês podem estar usando a vasilhinha, ó. Para poder recortar. E depois, para poder pregar as laterais, vocês vão apertando com um garfo. Que dá super certo também. Já fiz assim várias vezes e não tem erro. Mas eu vou estar usando aqui, ó, o modelador. Tem vários tamanhos. Estou usando esse tamanho aqui. Achei o tamanho bom. Então, ó. Vou começar cortando aqui para vocês verem. Deixa aqui nos comentários de que cidade e estado você está me assistindo. Para me deixar um coração aí no seu comentário. Ó, gente, ó. Que agora eu vou vir com o recheio. Fazer um pastel bem recheado, né? Juntar. E aperta. Aperta bem. Aqui vocês tiram o excesso. E olha aí. Prontinho para poder fritar. Gente, olha aí os que eu já modelei. Agora vou terminar de modelar aqui. E já já eu volto para poder fritar. Gente, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Quando vocês forem colocar o pastel para poder fritar. Coloca uma quantidade de óleo boa. E esse óleo deve estar muito, muito quente. Se esse óleo estiver frio. O que vai acontecer aqui. O seu pastel, ele vai ficar com a massa dura. E não vai porurucar, né? Que é porurucar criar essas bolinhas por fora da massa. Então é importante que vocês fritem com a gordura, né? Com óleo bem quente. Por ser pastel pequeno, gente. Ele frita muito rápido. Então fiquem de olho, tá? É alguns minutinhos e ele já vai estar pronto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Gente, olha só como que ele pururucou bem. Criou essas bolinhas por fora. Ficou maravilhoso, gente. Gente, olha a massa. Ficou ótima e muito simples, né? Além de ser simples e econômica. Vou terminar aqui de fritar os pastéis. Assim que eu terminar, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Gente, voltei. Terminei aqui de fritar os pastéis. Olha só como que ficaram lindos. Nem parece que a gente não usou cilindro, né? E já vou aqui partir um deles para vocês verem como ficou por dentro. Ficou super recheado. Vocês viram aí que eu usei. Em alguns eu fiz com queijo, outros sem queijo. E, gente, ó. Tanto com queijo quanto sem queijo ficou uma maravilha. Façam na casa de vocês. Depois vem aqui nos comentários me contar o que vocês acharam. Se vocês gostarem da receitinha, compartilhem aí com os amigos, com a família. Para poder ajudar aqui meu canal a crescer. Vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes. E na quantidade certinha, né? Que eu usei para poder fazer a receita desse pastel. Então, qualquer dúvida, gente. Vão lá na descrição e confiram, tá? Vou deixar tudo anotadinho para vocês. E é isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado dessa receitinha, tá? A todos vocês que estão aqui me assistindo. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.